Minê-o e-re-nira-i-mã Minê-o e-re-nira-i-mã Se mequevu ni taiara-i-i-audi- Se mequevu ni taiara-i-empli- Ah, can I? Shining, ah, can I? Minha ue rei niraima, goye bua ga alakava Minha zgari gianjala, makana imbu di jinega Minha ue rei niraima, minha ue rei niraima Goye bua ga alakava, sabi ya rei niraima Makan imbu di jinega Makan imbu Tudu mela ghe epji ma, goye bua ga ni trakwa Kikun imbu mi, kikubji ja rei niraima Minha metruirai nilai ma, minha metruirai nilai ma Koi abuagalagal, asato miarei tishouha Makanai, sinai nilai ma Makanai, minha metruirai nilai ma, minha metruirai nilai ma Koi abuagalagal, asato miarei tishouha Makanai, minha, sinai nilai ma Makanai, minha metruirai nilai ma Makanai, minha metruirai nilai ma Koi abuagalagal, asato miarei tishouha Makanai, minha metruirai nilai ma Makanai, minha metruirai nilai ma Makanai, sinai nilai ma Makanai, minha metruirai nilai ma